O ter, o nosso terceiro nível de gratidão é agradeça pelo que você tem, nós vamos fazer esse exercício depois, é você abrir a porta da tua casa e você ir tocando nas coisas, utilizando visual, auditivo e sinestésico, é você mentalmente dizer obrigada por esse sofá, obrigada por essa cama, abrir o teu roupeiro e dizer obrigada, por quê? Porque se o nosso campo é elétrico e ele é magnético, a todo momento, cada gratidão que eu vibrar, essa vibração está entrando em ressonância vibracional com mais da mesma e trazendo pra minha vida em forma de realidade mais daquilo que eu estou agradecendo. Então, se você quer trocar de carro, o que a gente faz em primeiro lugar? Agradeça pelo carro que você tem, agradeça por ele te levar todos os dias aonde você precisa ir, agradeça por ele estar ele o tempo todo de plantão esperando você utilizá-lo, agradeça com amor, com carinho, porque é essa gratidão que vai te colocar em posição de recebimento de mais carros novos. E é assim que a gente muda qualquer realidade, agradeça por aquilo que está te incomodando, agradeça por aquilo que você não gosta mais. Se esse emprego que você tem hoje está ruim, se você sair de lá achando que ele é ruim, pra onde você vai? Pra um lugar ruim. Não há outra forma, porque você sintoniza aquilo que está no teu campo. Fez sentido? O recado para o universo é, emprego ruim, por favor. E quando eu agradeço por aquele emprego, eu estou pronto para ir a algo melhor. Como eu vou agradecer por esse emprego? Porque não importa o quão ruim ele seja, você está empregado. Quando no país tem milhões de desempregados. Não importa o quão ruim essas pessoas que estão lá sejam. Que ótimo, porque isso te torna cada dia melhor, porque você tem que aprender a lidar com essas pessoas ruins. E aí você vai ler um livro, você vai assistir uma palestra, você vai buscar informação pra saber lidar com essas pessoas que estão lá. E essas pessoas que estão lá são as pessoas certas. Pra te levar aonde você está indo. E se não tiver o aprendizado, se não tiver a lapidação da pedra bruta que você está, para se tornar um diamante raro, você não vai chegar lá. Porque chegar lá depende de uma mudança, de um preparo. Se você quer ter um milhão na conta, existe uma consciência, uma postura, um comportamento de um milhão. É óbvio. E o que você tem que aprender hoje, pra se tornar essa consciência que tem esse dinheiro lá no banco? Que não se preocupa com dinheiro. Quantas mudanças vamos ter que enfrentar. E essas pessoas estão ali. Esses atores estão no lugar certo, na hora certa, pra nos tornar quem eu preciso ser para ter aquilo que é o norte da onde eu estou indo. Fez sentido? E isso são os nossos pais, e isso são os nossos colegas de trabalho, e isso são as pessoas que estão ao nosso lado. Todos eles são atores, nos tornando aquilo que queremos tanto ser. E diante dessa dificuldade que eu vou enfrentar, eu vou mudar quem eu sou. Porque não interessa aquilo que está acontecendo. O que interessa é como você se comporta diante daquilo. Elaine, mas meu marido me incomoda. Você se incomoda com o teu marido? Ponto. Você se incomoda com o teu marido. Ah, mas a minha mãe me irrita. Você se irrita com a tua mãe? Ponto. Tudo é nós. Tudo é nós. Tudo é nós. Tudo é nós. Por que que eu me irrito com isso? Existe algo em mim que está em ressonância com isso? Ponto. Eu trago pra mim. Não existe nada lá fora. Tudo que existe lá fora é ilusão criado pela nossa mente. E tudo se manifestando em forma de experiência até que eu mude as informações. Mudei a informação. Mudei a consciência. Mudou meu cérebro. Mudou as células. Mudaram as partículas. Mudaram as moléculas. Ok? Mudou a química do meu cérebro. Mudou meu comportamento. Mudaram as minhas ações. E aí eu tenho uma, um nível de gratidão que é triplo. Quando eu estou fazendo. Fazer. Fazer é a ação. Porque quando eu faço, eu estou sendo, eu estou tendo, eu estou fazendo. Fez sentido? Então, tudo vai funcionar quando eu estiver andando em direção aos meus sonhos. Não importa se eu estiver me arrastando. Não importa se eu estiver chorando. Não importa se eu estiver deprimido. Não importa se eu estiver doente. Eu só preciso continuar andando. Eu só preciso continuar andando. Buscando a informação. Descobrindo onde ela está. Descobrindo o que acontece comigo. E a todo momento as respostas vão estar chegando. Esses são os nossos três níveis. A gratidão. Pelo aquilo que eu sou. A gratidão por aquilo que eu tenho. E a gratidão. Por aquilo que eu não tenho. Como se eu tivesse. É isso que eu faço todos os dias da minha vida. Eu fecho os meus olhos todo santo dia. E eu agradeço por quem eu sou. Eu agradeço por quem eu, por aquilo que eu tenho. E eu vou escaneando a minha empresa. Minha casa. Minha chácara. Minha equipe. E aí eu vou com a mesma emoção e certeza daquela realidade. Eu vou para os meus sonhos. Como se eles fossem tão reais. Quanto a minha empresa. A minha BMW que vai ser sorteada no meu evento. Dia 4 de abril de 2020. A BMW que era o meu grande sonho. Quando eu estava lá em depressão suicida. Está lá na minha garagem hoje. E quando eu acordo de manhã. Eu olho para ela mentalmente. E eu digo obrigada. E eu vou para o meu sonho. Que não é real. Mas com a mesma convicção e certeza. Igual aquela BMW que está na garagem. Fez sentido? Isso é agradecer por aquilo que você não tem. Como se fosse real. A pergunta é. Se fosse realidade. Como eu me comportaria? Se eu tivesse isso. Como eu agiria? Como eu me vestiria? Como eu falaria? Quais seriam as minhas decisões? Como eu me comportaria? Como eu me apresentaria para as pessoas? Como seriam as minhas emoções? Se esse sonho que eu quero fosse real. Eu estaria deprimida? Eu estaria triste? Então se eu tenho um comportamento. Se eu tenho um comportamento triste. E deprimido. Durante o dia. Eu estou informando por código de barras vibracional. O que para o universo? Que eu sou um fracasso. Ponto. Fez sentido o que eu falei? Cara, isso é uma sacada de um milhão. Se eu tivesse esse sonho. Como que eu me sentiria? Quando eu quis colapsar a minha alma gêmea. O ano passado. Eu pensava o seguinte. Como a Elaine se sentiria. Se ela estivesse vivendo o relacionamento dos sonhos dela. E eu precisava sustentar. Aquela Elaine durante o dia. E eu vi aquela Elaine com sorriso no rosto. Com postura. Se arrumando de uma forma feminina. Indo trabalhar. Porque era assim que eu me vestiria. Se eu tivesse o meu relacionamento dos sonhos. Fez sentido agora? Eu olhava para aquela Elaine do futuro. Que já vivia aquela experiência que eu queria viver. Que eu queria materializar. Porque isso vai de encontro com o que eu vou ensinar. Existe uma versão tua. Que já é aquilo que você quer se tornar. Existem infinitas realidades no universo. Infinitas possibilidades. Todas as possibilidades estão em superposição quântica. O que você quer. Quando você decide o que você quer. Você restringiu as infinitas possibilidades em probabilidades. Não significa que se eu escolhi, se eu intencionei, aquilo é real. Significa que agora eu restringi as infinitas possibilidades em probabilidade. Da probabilidade, eu preciso tornar realidade. Como que eu transformo probabilidades em realidades? Eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Porque olha a lógica da consciência não local. Se eu estou sentindo elétrica, magneticamente. O meu ser, o meu ter, o meu fazer. O meu ser é esse. O meu ter é aquilo que eu quero. E eu estou fazendo de acordo com isso. Percebem que a minha, a frequência do meu corpo, a minha frequência vibracional passa a ser a mesma da minha versão do futuro que já é aquilo que eu quero ter. O que isso quer dizer? Que para as probabilidades se tornarem realidades, eu preciso agir como se fosse realidade. Eu preciso viver como se fosse realidade. Mas vocês entenderam a lógica do porquê? Por quê? Porque eu estou vibrando. Porque eu estou falando. Porque eu estou agindo. A soma de todos os meus comportamentos. É de que isso é real. Não existe incongruência, não existe desalinhamento. Eu estou informando para o universo que eu sou isso. Eu sou. E se eu sou, eu tenho. Não é ter para ser. É ser para ter. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!